Fala galera! Vai 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 E fala galera que é o Pedro e o irmão do Felipitão A gente vai tá querer uma sugestão Ou tá querendo? Com o seu burro né Aí estou indo Qual o trollado que você quer para Para trollar o nosso irmão Né mas Aí se você tiver sugestão você vai deixar na live aí Que já vai achar mais volta Não tem como passar Mano não tem como tocar de tela não Como assim? No frontal? Não Não tem sim Tem? Aí eu voltei galera Não tem Cara ninguém entra po O povo Supongo ali Voltamos aí galera Voltamos Então galera Entra aí alguém Fazendo o favor Por favor Ô Sugestão de somagem Quem dá uma sugestão vai ganhar uma massagem Essa é grátis Ô Eu dou speeder para quem entrar na live Eu dou 5 para quem deixa uma sugestão Mentira Galera Galera a gente dá um speeder Para cada um que deixar É Cada um não tem algum tipo de Não vem Ó O primeiro que entra aí na live A gente dá 2 spinners O que é que você é louco Eu não vou dar um minuto Então galera Ei galera Não vamos dar spinners Brincadeira Não leva para o coração Porque o nome é rico Não entende Fica falando que vai dar as coisas Depois não dá Vocês se inscrevem no canal Mentira galera Ele tá falando nada Isso não é Isso não é Fazendo Nossa Dois canais juntos Tipo junto Tipo Eu já falei Eu já falei O bumbum não faz junto Aí eu não sei assim ó Eu mostro Não Eita Já vai dan Vai ó Grava dançando Ó Assim ó Eita Ai ai Que bosta mano Então galera Essa live não vai dar certo Tchau Fui Sabe que a live vai ir pro youtube né Sério isso? Aham E o doce já se fumou do fome né Começou a rir caralho